Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o empenjo e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o empenjo e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o empenjo e teu palo é o extintor Vai, 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 vai Você me dá muito calor Abixada, eu entendi o teu pau, eu me Segura Vai, 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 vai Nesse som